Todos os anos são distinguidas empresas, o segmento de pequenas e médias empresas, ainda que no final o prémio em si seja simbólico, é uma distinção importante para os nossos clientes e para a Caixa atribuímos muita importância poder estar junto dos clientes neste momento. É fácil reconhecer empresas com determinada dimensão porque elas próprias conseguem fazer a sua promoção. Aqui a nossa ideia, juntamente com os nossos parceiros do sistema financeiro e em particular a Caixa Geral de Depósitos, que já nos acompanha desde o início deste estatuto, é dar a possibilidade a que as pequenas e médias empresas sejam reconhecidas por aquilo que são elementos fundamentais no seu negócio e com os seus parceiros. É bom, sentimos o nosso esforço realizado, sentimos que valeu a pena às vezes fazer umas horas a mais, queimar mais umas pestanas, ganhar mais uns cabelos brancos, sei lá, é reconfortante nós verificarmos que valeu a pena. Dá-nos mais credibilidade, os nossos clientes confiam mais em nós, a banca apoia-nos mais, dá-nos mais conforto a nível financeiro. É sempre bom, é o resultado do nosso esforço, o esforço da equipa e ao alcançar de uns objetivos traçados há alguns anos, mas principalmente é resultado do esforço de uma equipa fantástica que nós temos dentro de casa. Legenda Adriana Zanotto